Oi, minha gente! Sejam, como é que eu vou falar? Muito bem-vindos ao braço mais caótico do canal Teteatel, o Teorapia Podcast, diretamente dos estúdios Iguatemi Daily. Eu sou o Teodoro Cochrane, o meu entrevistado já não tá se aguentando porque é ansioso como eu, já tá rindo, já tá falando antes de eu apresentar ele, mas eu vou começar com uma citação que ele gosta muito e que, na verdade, é uma música, porque ele tem um lado musical. É uma poesia, é uma música que, na verdade, é uma poesia, música é poesia, do Almir Sater e Renato Teixeira. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mas feliz. Quem sabe só levo a certeza que pouco sei ou nada sei. Gente, eu tirei de contexto, mas é isso. Internet tira de contexto, mas eu peguei essa mensagem e foi o quê? Eu sei que agora que nada sei. Esse foi a poesia, a frase, como diria a minha mãe lá no programa dela, a frase que marcou ele no final do TED Talk. Sim, ele participa, inclusive, do TED Talk. Ele é ator, ele é cantor, ele é produtor, ele é professor, ele é premiado, ele é pai, ele é tudo, gente. Ele é socialite, ele é empresário. Então, todo mundo ama ele. Ele vai ter agora talk show, ele tá entrevistando, ele vai agora concorrer comigo, entendeu? Marcelo Serrado. Ai, gente, que prazer. Muito obrigado por estar aqui. E pra mim é um prazer enorme estar aqui. Você sabe que eu admiro muito você, sou seu fã. E pra mim é um prazer. My pleasure, my friend. It's my pleasure. Did you like it? Yeah, I love it. I'm talking in English. Yeah. Perfect, because he made me sound ridiculous. Porque a pessoa fala um pouco alto aqui, aí chega ele, que tem tudo. Já vem com a voz, já sabe se colocar nas diferentes mídias. Sim, é quando você vai, eu aprendi uma coisa com o diretor, que ele fala, quando um vai no agudo, você vai no grave, baixo, não sei o que. Aí quando vai no baixo, você vai no agudo. Então tá, então agora eu vou... No baixo, vamos ver se você vai pro agudo. Tá preparado pra fazer terapia? Preparado. Muito bem. Você, pelo que eu vejo e nas minhas pesquisas, me parece um filho exemplar. Você é muito companheiro? Sempre foi companheiro do seu pai, da sua mãe? Isso procede ou não? Eu acho que sim. E é bem engraçado você perguntar isso, porque meu pai tá com 91, né, agora. E minha mãe faleceu, tem uns seis meses de Alzheimer. E foi uma dificuldade muito grande, né? Perder uma mãe é algo que a gente não tá preparado, né? Não tá preparado pra perda de uma mãe. Quando eu vi minha mãe ali, ali já não tava mais aqui, o corpo, né? E eu tocava nela, falava com ela, assim, como... Se eu quisesse de uma certa maneira, eu vou ultrapa aquele ventre, assim. Foi muito forte isso. Então tem uma ligação, assim. Não tinha uma ligação de afeto, de afeto sim, mas não de um abraço, sabe? Nunca foi muito de, não sei, uma outra geração. E engraçado que eu sou oposto com meus filhos, porque eu sou muito, abraço, beijo. Minha filha essa noite dormiu comigo, eu tô em São Paulo de ela trabalhando, então ela mora em São Paulo. Filha, vem com dormir com o papai. Só que ela tem 17 anos, né? Ai, pai, que saco, tá bom. Belíssima, inclusive. Belíssima, né? Você conhece a... Catarina, filha de Rafaela, né? É, velíssima. Ela mora com a mãe, com o marido da mãe, com o... Rafaela Mandelli, viu? Diva, atriz, beijo, tem que vir aqui. Rafaela, e ela mora com eles lá no... E a menina descobrindo a vida, assim, né? Então, eu tenho uma relação, e com os meninos também. Mas não que não tivesse esse amor, esse amor com o meu pai e com a mãe, mas sempre teve muito amor. Mas era uma relação, eu tô falando no toque, no tocar, né? Mas eles foram todas minhas peças. Eles iam tudo. Meu pai, talvez, tem um ano, ele vai no meu show, ele vai na minha peça. Ele me prestigia, minha mãe também fazia. Minha mãe chegava num momento que eu falava assim, ô mãe, olha só. Não tem como te dar mais convite, porque você já esgotou minha cota de convite. A produção não é minha. Então, se não, eu compro meu filho. Era assim. Então, assim, foram muito queridos. Mas não tinha essa coisa do abraço, eu não sei, não sei te detectar o que que aconteceu ali no meio, sabe? Isso refletiu em você de alguma forma, no seu desenvolver enquanto ser humano, essa falta de toque? Sim, eu acho que eu joguei isso nos meus filhos. Muito. Eu tenho uma coisa com eles de muito de abraço, de toque, dormir junto. Tome comigo no quarto, eu abraço eles. Beijo. Docelinho, tem uma relação muito atávica com eles assim. E na verdade, a existência, a inexistência, eu tava vendo uma, um, outro dia, uma palestra daqui, David Foster, né? Sim. Maravilhoso. Sobre a existência, sobre a água, ele falando da água, né? A existência é uma coisa, eu falo com a minha filha hoje num assunto, sobre esse assunto no almoço. Eu falei, filha, como é que você vê o mundo, né? Ela falando da existência, eu falei, cara, vai ouvir esse cara, né? Eu sempre indico pra ela alguma coisa, pra ela ler alguma coisa, porque eu também tô, eu com 50 e poucos anos, tô descobrindo a vida também, a gente tá sempre descobrindo. Quando eu vejo a Arifontoura com 90 descobrindo a vida, eu falo, tudo é possível. Tudo é possível. Eu vi a Arifontoura no Teatro dos Quatro, fazendo aquelas peças geniais, da companhia de teatro que ele tinha, que era Amaral, Sérgio Brito, já viu o quê? E o Viuca foi uma pessoa muito importante na minha vida também. O Viuca foi um cara que dirigiu, a última peça do Viuca, ele dirigiu, a peça que eu fiz, eu acho que não sei se você viu o Rayman. Claro que eu vi o Rayman, arrasou, arrasou. Falando em distúrbios aqui, inclusive. É, eu tenho irmão autista, né? Sim. Então eu tenho essa, essa, como é que se diz? Isso é muito perto pra mim esse lugar. Apesar de eu ser um cara que produz, que é muito, eu sou um cara muito de foco, né? Sou muito pragmático. Sei o que eu quero fazer, sei onde é que eu quero chegar, sei, ó, eu tenho aqui um foco, eu vou fazer isso aqui, eu sei o que eu vou fazer, eu vou fazer e vai dar certo. Aí eu vou e faço aqui, vou fazer. Eu faço acontecer, porém, tem um grau de loucura aqui que é muito difícil de, tive crise na cidade, tive pânico, então assim, na pandemia, né? Então sou um cara que tem milhões de problemas, mas eu tento resolver ele com uma certa, vamos focar, vamos focar, pra poder sobreviver a ele, a essa loucura da vida, né? A existência mesmo. Por que que eu tô aqui? Porque eu nasci de uma coincidência, né? De uma coincidência, uma coincidência. Meu pai encontrou com a minha mãe, eu nasci e meus filhos nasceram. Eu penso muito nessa árvore, né? Como você, como todos nós. E o que que a gente tá fazendo aqui? O que que a gente tá fazendo aqui? Quer dizer, estamos colocados no mundo e sabemos que um dia a gente vai lá, todos nós vamos perene, né? Que vamos morrer. E aí, o que vem depois? Não sei. Então, enquanto a gente tá aqui, a gente tem que... Temos que ver o que que a gente vai fazer com isso. A arte, de uma certa maneira, salva nesse sentido. Você sabe disso. Então, isso me salva. Eu cheguei, quando na adolescência, a trabalhar no escritório com meu pai, que eu não fazia nada, aquelas coisas, começando a carreira, fazer bunda e não sabia o que que ia fazer da minha vida. Eu falava, vai pro escritório. Eu achava aquilo um tédio, né? Então, eu experimentei o lado ruim da vida, que é trabalhar no escritório durante o dia inteiro. E não sei, as pessoas podem ser genial, mas aquilo pra mim era uma... Eu adoro o caos, nesse sentido. Eu adoro o ator que fala errado. Adoro o ator que erra. E, ao mesmo tempo, eu comecei de uma maneira muito pragmática na minha vida. Então, eu adoro o erro. Se você erra, vai ser ótimo. Se a gente cair uma água aqui, assim... Não, pelo amor de Deus. Aliás, peraí, vou chegar aqui pra errar, então vou cortar aqui, vou cortar um pouco. Por quê? Não, cortar. Cortar o Marcelo. Porque, gente, eu vou falar obrigado, já falou a entrevista inteira, já contou todas as minhas perguntas. Você deixou falar, ué? Eu fui deixando, mas vamos lá deixar o fluxo de pensamento. Vamos por partes, que é uma... Olha só, me corta. Vou te cortar. Vou te cortar o seguinte. Você me falou uma coisa que é muito interessante. A gente fala que eu gosto de desestigmatizar os distúrbios que a gente tem. Eu sofro de depressão, tenho uma ciclotimia, que é uma oscilação de humor. Você falou agora do pânico, do seu irmão autista. Vamos começar ali atrás. Eu ia perguntar. Você tem dois irmãos aí. Você tem o Alexandre e tem o Eduardo. O Juca, mais velho, e o Eduardo. Que é o Eduardo, que é o... Mas o Juca, eu não consegui achar. Ele é totalmente low profile, é isso? Ele é low profile. Ele é escritor agora. Agora é o José Cerrado, né? O nome do meu pai. O José Cerrado, filho. Já Magalhães Cerrado, filho. Então o Juca, ele é escritor. O Juca Cerrado. Ele tem dois livros publicados. E ele é o meu irmão mais velho. Aí eu tenho o Dudu, que é o autista. Aí nasceu o Alexandre. Meu irmão próximo, tem dois anos. Mas que eu e eu. Eu sou o caçula. Então eu e o Alexandre, a gente é muito próximo. Aí teve um hiato de dez anos. De Dudu para o Juca. Então o Juca conviveu muito com o Dudu. E eu e meu irmão. Imagina, o Dudu, quando saiu lá de casa, ele tinha quinze anos. Eu tinha cinco anos. Mas saiu quinze anos porque... Ele foi para uma instituição. Outra instituição. Aí voltou para casa. A gente mora com o meu pai. E morou com a minha mãe anos também. Então a cena era muito essa, assim, né? Eu com o Rayman, quando eu fazia o Rayman, eu via muito essa cena, assim, de... Tentava entender o que é que se passa. Na cabeça dele, né? Quase como Matrix, assim, né? Tentando entrar. Então, é... Isso foi uma coisa que sempre me fascinou muito, assim. A existência alma humana dele. Como é que ele vê o mundo? Como é que é? E são vários graus de autismo, né? Eu devo ter algum autismo, assim. Você também. Acho que todos nós temos algum... Esse espectro. Você tem um... Eu já pensei sobre isso. Já falei com a psiquiatra. Ela falou que deveria fazer, inclusive... Que se eu deveria fazer a tal da avaliação do espectro do autismo, que é um teste longo, né? Que você faz por semana. Você chegou a fazer esse teste pra saber? Eu acho que... Eu não sei, assim. Eu acho que isso... Isso é uma coisa que sempre me tocou a vida inteira, né? Eu carrego isso. Apesar de ser um cara que, pô, todo mundo ama, todo mundo gosta de mim. Eu sou um cara muito... Tô sempre sorrindo, né? Eu sempre... Eu mando essa coisa que eu sei que é minha. E que é... Mas há um lado mais escuro dentro disso aqui, que é um lado que eu tento trabalhar, né? Que é a sobrevivência desse Marcelo aqui, né? O que é esse lado escuro? Não sei. Eu acho que... Sempre tá com medo de um próximo trabalho, eu não consegui pagar as contas. É a velha coisa dos artistas. Eu tenho uma vida boa, eu tenho, né? Eu consegui tudo que eu quis na minha vida. Mas aí, e o próximo? E o próximo? Como é que vai ser isso? Porque a quantidade de filhos que eu tenho, e eu tenho que ajudar... Eu tenho que ajudar... Eu tenho que ajudar a família, eu tenho que ajudar não sei o quê. Como é que eu faço com tudo isso? Aquela vida prática do mundo. Então, isso dá um certo medo, né? Isso chega a ser prejudicial às pessoas, ao seu entorno, esse seu lado sombrio, essa sua ansiedade? Acho que sim, essa ansiedade, sim, chega principalmente pra quem tá do meu lado. Minha mulher, né? Família e tudo. Mas e porém, eu já tô muito melhor. Eu sou um cara que tive uma crise de ansiedade e pânico muito forte na pandemia. Logo quando morreu Eduardo Galvão, lembra que ele é muito próximo da minha idade? A gente era conhecido, não era amigo, era amigo, mas não era. Mas ali eu tive um start muito grande, a minha mão começou a ficar gelada, os pés gelados, a boca. Tava no hotel e tive uma sensação, o coração disparou e... E aquela sensação, falei, vou morrer, 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 morrer. Consegui na casa de uma pessoa que me deu um remédio, um rivotril, e acabei dormindo. Mas aquela sensação, depois eu descobri que aquilo dura 15 minutos, né? Só que tem gente que durante 15 minutos que se mata, que se joga. E depois disso, Teodoro, sempre que eu ia pra um hotel, eu achei que eu ia morrer. Eu fui num hotel em São Paulo aqui há quatro meses, filmando, então tá tranquilo. Não tem mais isso. Ah, não é mais gatilho pra você? Não é, mas eu tinha um gatilho durante muito tempo. Aí eu fui me tratar. Eu falei, eu preciso me tratar. Aí um amigo meu falou, vai ler esse livro. O Poder do Subconsciente do... Como é que o nome, gente? Eu vou dar um Google aqui, já te falo. Mas aquele foi fundamental na minha vida, porque eu entendi o que era a síndrome, entendeu? Essa síndrome, essa... E que tinha um tratamento. Aí fui me tratar, fiz uma regressão. Tô medicado hoje em dia, sou um cara que me medico. E é uma... É uma... Tipo, eu também tô medicado hoje em dia pra depressão. Você é um remédio que você... Pode ser que você tenha que tomar pro resto da vida, é isso? Sim, sim. Mas a princípio, eu tô tomando ele... Eu malho todo dia. Ah, eu também. Faço exercício todo dia. Cuido da minha alimentação. Então eu resolvi dar... Não que eu não cuidasse, mas eu fui mais radical. Assim, mesmo cansado eu vou pra uma academia. Fico lá nem que seja meia hora. Então assim, isso me deu um... Me deu um autoestima muito grande. Foi por isso que você ficou mais magro, todo bonitão, pra cara e coragem? Ah, eu também. Coincidiu, é isso? Cara e coragem também foi muito importante pra mim nesse sentido. Pra fazer um personagem que tivesse um físico, que tivesse um... Olha lá da Paula Oliveira, né? Como é que eu fiz? Ah, mas é você, é que é isso, é óbvio. Tinha que tá lá, né? E aí... E foi bom isso pra mim. Agora, um dia eu fui gravar a novela. Muita cena, né? Fazer um protagonista de uma novela. É uma coisa que... É quase doido nesse sentido, assim. Porque são 35 cenas de um dia, 35. Digo, uma hora que eu já não sabia, tudo agora. Tudo bem, o Crow e tudo, o personagem que eu fiz, o velho Chico tinha cenas enormes, e o próprio Crow. Mas você levar uma novela, levar uma novela inteira nas suas costas, é uma responsabilidade, uma... Não sei se é um lugar muito interessante. Quero te dizer. Eu lembro da Lilia Cabral, no Sétimo Guardião. Não sei se é. Nossa, não tem vida, né? Não sei se ela não tem vida. E assim, não precisa. Você tem outras coisas tão geniais ali, que estão ali, periféricos, que são maravilhosas. Tanto. Porém, ali foi importante. Foi bacana. Pô, a novela está agora indicada a um M, né? Sim, parabéns. Isso é uma coisa que é muito legal, assim, de um trabalho que você fala que teve um carimbo, né? E minha parceria com a Cláudia Souto, e com a Natália, e com a própria Paola. Mas ali, eu tive um gatilho. Eu falei, caralho, teve um dia que eu falei, cara, cheguei para o diretor e falei, eu só, tô passando mal, falei baixinho, assim, não tô bem. Eu preciso ir agora para o centro médico da Globo. O que você teve? Eu falei, tô tendo uma síndrome do pânico. Falei assim, baixinho. Aí ele falou, já tive. Sei exatamente o que você está sentindo. Peta gelada. Falei, tá. Então, assim, se eu for para lá, eu vou melhorar. Mas aqui eu vou piorar. Você já estava medicado e tu já estava sendo tratado. Já, mas eu sabia o que que era. Eu sabia. Você já tinha consciência. É, aí foi muito mais fácil. Que é outra coisa. Outro rolê. Cheguei lá, o cara ligou para o meu médico, a pressão dele, não sei o quê. Aí ele me deu um negócio lá na veia, e a pressão dele foi baixando, foi baixando, foi baixando, foi baixando, foi baixando. Eu comei e voltei para gravar. E eu sabia que se eu chegasse naquele lugar, eu ia melhorar. É quase como uma proteção, sabe? Como alguém te abraçasse, assim. É doido isso, é cabeça. Eu fico voltando nessa história da família, de você ser o caçula, de você dizer, olha eu, já estou do terapeuta aqui, mas é, de você, essa história com protagonismo, a sua trajetória. De muitos anos, você na Globo, como grandes, grandes coadjuvantes, grandes papéis maravilhosos. Aí você sai da Globo e vira protagonista na Record. Sim. E aí você sai da Record, aí vem para a Globo, triunfal com o seu grande personagem Cro. Essa sua necessidade de abraço, de afago, vem dessa falta de atenção e você quer ser o protagonista? Você quer essa atenção que você não teve na infância? Eu acho que talvez sim, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu queria isso. Porque eu comecei no teatro de uma maneira muito abrupta no sentido assim. Eu era gago com 17 anos, tocava gaita, sou músico até hoje. Tocava gaita, que gaita é uma coisa opressora, para baixo, com o piano. Piano é opressor, né, você está... Mas toca violão também, né? Não, mas violão tocava mal, mas a gaita era uma para o instrumento. Eu dei á-lo, toquei na noite, fui professor de gaita. Eu tinha uma coisa, eu era dedicado e eu não consegui encarar o público. A minha mãe falou, pô, vai para o teatro, para o tablado, que eu acho que vai ser bom para você. Aí fiz locopedia na época, que era uma terapia para trabalhar a voz. E aí eu consegui falar. Locopedia? Locopedia o nome. Locopedia. Locopedia. Aí eu comecei a falar, as meninas chegavam em mim, eu não conseguia trocar a ideia. A minha mulher que fala comigo, quando ela começa a brigar comigo, eu falo, não gagueja. Aí eu falo, sacanagem, né, porra, caralho. Sacanagem. Não gagueja, Marcelo, está gaguejando. Aí eu falei, tá bom. Vou voltar lá no passado, já me pega nesse lado. E aí, cara, aí eu descobri no teatro, falei, nossa, olha que legal. É um parque de direção, um teatro. Só que era muito pragmático. Aí eu vou te contar uma coisa toda hora, que uma coisa sensacional na vida de uma pessoa. Eu, depois de dez anos de carreira, já fazendo Globo, já não estou conhecido. Mas muito pragmático, tanto que eu não gosto de me ver, mas eu digo antes e depois. Conheci o Zé Celso Martínez Corrêa, não sei como, na minha vida. Eu, aquele ator cartesiano, todo certinho, da Zona Sul, Carioca, do Rio de Janeiro, tudo... Metódico. É, metódico na vida. Eu sei que conheci o Zé Celso. O Zé Celso fez assim comigo. Fazer Hamlet com ele. A Julia Lehmann, a Julia de Schickle-Borge. Fui sair do Forte em Brás e fiz todos os personagens. Fiquei um ano com o Zé. Depois eu fui pra Londres, ou seja, Zé Celso e Londres. Aí a minha vida fez assim. O Zé me ensinou que eu podia arriscar. Que eu podia... Tanto que você vê depois... Você faz uma... Parece que são dois Marcelos, né? Na vida. Eu fui... Depois do Zé Celso, você foi pra onde? Pra Record. Ah! Entendi. Eu fui pra Record, onde eu fiz aqueles grandes personagens. Te deu uma coragem, o Zé Celso, é isso? Antes que ele errava. Te tirou do lugar... Te tirou do lugar. Da certeza. Da certeza do... Ator tem que errar. Ator tem que errar. Errar. Erra. Erra. Fala errado. Ninguém fala certo. A gente não fala certo. Nosso pensamento não é linear. Ele me mostrou livros geniais. Ele me deu uma aula mesmo. Sem querer dar. Ele me deu uma aula. Aí que vi aqueles atores e eu vi. E ao mesmo tempo eu me botei a prova. Ali foi uma... Uma... Uma faculdade. Fiz uma faculdade um ano. Fiz uma faculdade. Ele não sabe da importância que ele tem na minha vida. Mas ele tem uma importância fundamental na minha trajetória como artista. Eu virei outro ator. Você vê depois meus trabalhos. Ray Mann. Delegado Nogueira na Record. Que eu ganhei o PCA. Crow. Velho Chico. Olha a quantidade de coisa. Nicolau. Nicolau. O maluco. Então assim. O Crow na verdade. Ele vem de uma base ali sólida. Ele não é um personagem. Hoje eu acho que não existiria o Crow. Daquela maneira. Isso que eu perguntava. Mas para não entrar na polemização pela polemização. Você faria ele hoje em dia da forma como você fez? Lá. Acho que aqui é porque um ator hétero não pode fazer um gay. Aí a gente vai mexendo no lugar. Acho muito importante. Isso também. A gente dá o lugar. Mas daqui a pouco a gente não vai poder fazer mais nada. Entendeu? Então assim. O ator ele é o intérprete. Pô. Eu estou brincando de ser alguém que eu não sou. Então acho que sim. Vamos supor que tem um filme. Que todos sejam gays. Um ator que pode ser hétero que também... Então acho que assim. O Crow, por exemplo. Eu poderia fazer o Crow. Se tivesse outros gays também comigo. Sabe? Gays mesmo. No Crow 2 tem bastante gay. Bastante. Tem bastante gay. Eu acho que sim. Aí sim. Talvez o Rodrigo Santoro não pudesse fazer hoje o Carandiru. Sim. Né? Porque teria que ser uma atriz trans. Sim. Né? Então acho importante a gente dar esse lugar. Porém eu acho que tudo tem que ter... A gente tem que ver a obra na época que ela foi feita. O Agrinaldo escreveu o Finistampa há três anos atrás. Era um outro mundo. Então certamente ele escreveria de outra maneira. Sim. Porém o Crow veio com uma base ali. Trabalhei com um preparador de elenco incrível. E que me ajudou muito no sentido de achar esse Crow. De onde ele veio, qual era o passado dele. Fomos até conhecer o passado do Crow. Fomos lá na Cachoeira, no primeiro amor dele. Aí fiz vários workshops nas boates gays de São Paulo. Teve uma história engraçada que eu estava entrando em uma boate gay com o meu preparador. E antes de começar a gravar a novela, eu entrei na boate. Danger o nome da boate. Não vou esquecer. A Danger, claro. Babadíssimo. 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 Entrei na Danger. Aí chegou o cara da porta e falou. Eu entrei. Ele comentou com o amigo. Não falei que o Marcelo César era viado? Olha aí. Eu fui tentar com você. Não, querido. Não, não. A amiga minha falou. Não explica. Deixa. Tá bom. E aí foi isso. Mas assim, eu fui abraçado pela comunidade gay assim de uma maneira. Passeatas gays. Eu fui em todos. Prêmios. Então assim, foi muito legal. Porque eu curti a alma. Ele não era só uma alegoria. Tinha aquela coisa que eu fazia. Eu vi um filme chamado... Qual era o nome? Do João Moreira Salles. Era o... O do Mordomo? Do Mordomo. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Benjamin, não. Benjamin. Não, é. Não. Ah, o documentário do Mordomo do João Moreira Salles. Era incrível. Maravilhoso. E ele falava assim com as mãos. Aí eu falei. Quero pegar essa mão. Aí vi numa boate um cara com aquele cabelo. Peguei esse cabelo. Foi uma coxa de retalhos, entendeu? Fui botando coisa. O Agnaldo, genialmente, foi criando. Foi criando. E aí teve uma polêmica lá no meio. Que fala. Não, acho que o Crow está aparecendo muito. Chegaram para ele lá aquelas coisas de novela. Aí ele foi. Pá. Escreveu mais ainda. Maravilhoso. Não provoque Agnaldo, gente. Não provoque Agnaldo Silva, gente. E ele realmente mudou a minha vida. A minha vida se transformou. Eu fiz... Eu virei um ator de público de massa. Sabe quando você vai para o público? Quando eu estava na Sapucaí com 200 otimistas vestidos de Crow atrás. Eu falei. Zerei. Zerei. Entendeu? Ali eu falei. Você contando essa história de zerar e com tantos anos de carreira e disposição na mídia, você nunca pirou? Digo na batatinha. Nunca deslumbrou? Pirei. Pirei. Antes total. Antes do Crow, na Globo, lá no começo, eu pirei. Fui arrogante em algum momento. Fui... Com fã? Com gente? Com equipe? Essas coisas? Teve uma vez em contar a história. Eu nunca contei para contar aqui, tá? Gente, por favor, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu estava em Fernando de Noronha e... Fernando de Noronha? Easy. Easy. Olha lá. Olha lá. Como é que é o nome? Surubão de Noronha? Surubão de Noronha. Estava lá anos atrás. Isso tem muitos anos, tá? Tem uns 20 anos. E eu estava com a garganta inflamada. Eu tinha muita coisa de ficar com a garganta, botava um cachecol e tudo. E estava no aeroporto assim. Eu muito cansado. Sete da manhã. E veio uns fãs tirar foto. Falei, não, não quero tirar foto agora. E a minha namorada estava na época. Falou, não, tira, tira. Falei, não quero tirar, não estou bem. Não estava bem mesmo. Mas eu podia ter tirado. Hoje eu tiraria. Mas eu não estava bem. Tinha um ano, né, cara? E aí só que ela estava com uma excursão. Tinha umas 20 pessoas. Teodoro, eu saí. Fui vaiado pelo aeroporto inteiro. Mas o que você falou? Falei só que eu não queria tirar foto. Mas você falou, tipo, sai, não quero. Não, não estou afim. Ah, entendi. Foi um pouco ríspido. Para todo mundo vaiar, gente. Vaiar, me vaiaram. E aí como é que bateu isso em você? Não, eu fiquei péssimo. A outra chorava. Você ficou deprimido ou você quis sair na porrada? Vai para o quinto dos infernos, você, gente. Não, aí a namorada chorava, tá? Os prantos. Não preciso passar por isso. Ai, meu Deus do céu. Não preciso, Marcelo. Nunca mais. Vai com você. Fomos no voo. Aí no voo eu estou livre. Mas ela não precisa passar por isso, tipo, indignada com você. Indignada comigo. Isso é o grosso. Aí fomos entrar no voo. Voo pequeno, sem lugar, não sei o que. Entrou a excursão inteira. Falei, vou receber mais baia. Nossa. Pô, tem bonecos escuros. Fiquei lá no fundo. Gatilho de pânico. Gatilho de pânico. É, gatilho de pânico. Aí chegou a menina e falou, estou reconhecendo você, hein? Aí eu falei, vou tomar mais baia. Não me deram mais nenhuma baia. Passou. Mas hoje eu queria pedir desculpa às pessoas, tá? Vocês que me vaiaram também. Eu merecia, vai. Mas também não precisava ter sido tanto. Não precisava ter sido tanto. Não precisava também, gente. Eu acho que assim, somos humanos, né? Somos. Então assim, mas hoje eu agiria de outra forma. A gente vai evoluindo. Então assim, não nego uma foto, um autógrafo, mesmo estando cansado, porque eu escolhi isso na minha vida. Você falando agora da sua namorada na época sofrendo, você dizendo que tem uma relação muito próxima com seus filhos, você tem uma agenda surreal, Marcelo, para conseguir te encaixar aqui, foi uma equação, mas conseguimos. Mas você, como é que você arranja tempo? Você não dorme? Como é que você arranja tempo para abraçar seus filhos, dormir com o filho, falar com a filha, falar com a mulher, fazer o carinho e aí ainda trabalhar e fazer, cantar, filme e tudo? Eu tenho que trabalhar. Primeiro assim, eu sou um trabalhador. Acredito que o trabalho do ator é um trabalho de obreiro, né? Eu me coloco nesse sentido. E acho que assim, eu vivo disso. Eu não sou um cara que tem renda, que tem uma... Eu não venho de uma família rica, eu venho de uma classe média. Minha mãe e meu pai tinham dinheiro, mas de algum momento da vida que a coisa foi para um outro lado. Então assim, eu ajudo muita gente. Eu ajudo minha família. Ajuda minha família mesmo. Então isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Mas mesmo com tantos anos de Rede Globo, Marcelo, como assim? Não, eu tenho dinheiro, mas assim, eu tenho que trabalhar. Não é uma coisa que eu posso ficar... Eu queria ficar seis meses na Itália, curtindo a vida. Você não consegue? Não consigo. Não consigo. Nem como se você estava... É que agora você saiu da Globo, mas tipo, o contrato de Globo que se fica um... Você conseguiria, conseguiria. Naquela época assim, hoje em dia não mais. Então assim, a Globo, ela jogou a gente num bom sentido, que eu acho também que era um mundo que é irreal. Porque tinham autores que estavam lá três anos sem trabalhar e se não o Globo não sobreviveria a isso. Mas assim, é um mundo novo assim, muito interessante também. Porque assim, tudo que eu faço hoje em dia, são coisas que eu já sabia que a Globo ia fazer isso com todo mundo, que vai fazer com todo mundo que está lá. E eu continuo na Globo. Eu não estou na Globo, mas eu continuo na Globo. Como todo mundo. Lázaro Ramos está fazendo Amazon e está na Globo fazendo uma novela. Então o mundo mudou. E que é o certo. Então o Globo é uma casa maravilhosa. Eu sou fã da rede Globo e... E... E estou lá com um programa lá agora. Então assim, é... É um mundo novo que se abre. E esse mundo novo... Assim, a gente está de um lugar, o Teodoro, no plano de saúde. Naquele lugar. Assim, né? Dos dependentes, familiares. Então assim, eu faço teatro, faço teatro musical, você sabe. Eu ganho bem, graças a Deus. Mas assim, esse dinheiro entra. Então assim, ele sai. Tem que trabalhar. Então assim, tem uma galera assim... Agora, cuida da minha saúde, para o seu corpo. Durmo bem. Então assim, procuro... É... E eu tenho uma coisa assim, eu gosto de teatro. Eu gosto de estar em cena, eu gosto de filmar. É uma coisa que me agrada. Não é uma coisa que... Ah, eu vou descansar. Descanso um mês. Eu quero trabalhar. Tá, mas a sua família... A minha família ama isso. Mas você consegue arranjar tempo hábil para estar com a família? Como é que você faz? Que horas que você faz? Quando eu trabalho, eu estou com eles no Rio. Quando eu estou em São Paulo agora, mas eu vou para o Rio todos os sextos, sábado e domingo. Não, quando você vai dormir. Porque você para para pensar, você está ensaiando, ou está gravando, ou está... Não, agora eu só estou com a novela da HBO. Só. Mais nada. Entendi. Então eu vou ficar três meses. Então eu procuro sempre... Só estou com a novela como se fosse uma coisa bem tranquila fazer uma novela, né? Não, são novelas pequenas, de 40 capítulos, de 5, eu gravo 5 cenas por dia. Beleza fatal. Beleza fatal. Nossa, é uma loucura. Vilão. Babaldo. Então assim, tem um pragmatismo. Voltou o Marcelo do Pragmático nesse sentido da minha carreira, assim. Que eu tomei a rédea da minha carreira nesse sentido. Então eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu vou fazer já até agosto do ano que vem. No sentido... Eu encaixei a agendinha. Aqui, aqui. Tiro daqui. Isso aqui cai. Vai para um lado. Aí tira aqui os 5,800, vai para cá, não sei o que. Então eu encaixo aqui. Tudo. Voltou tudo, é isso? Tudo que o Zé Celso tinha desmanchado, você voltou agora mais do que nunca. Mas aí que tá. Eu faço isso com o Caio, que é o ideal do Zé Celso. Tudo que eu faço é com um poço de... Pô, eu tô trabalhando com o Caio Blatt, com a Júlia Stockler. E eu faço cena com os dois. Júlia Stockler é uma grande atriz, jovem, maravilhosa, que fez o Carim, filme do Carim. E o Caio. São atores que me levam a um certo abismo, assim. E que eu também levo a eles. Então tem um jogo. Isso me agrada. Isso me agrada. Isso é um lugar que me deixa confortável, entendeu? Ah, então... Bom ouvir uma pessoa apaixonada por aquilo que faz. Você perdeu sua mãe esse ano. Sim. Você ainda está num processo de luto? Ou você... Esse excesso de trabalho é a sua maneira de lidar com luto? Ou é uma fuga do luto? É, o dia que eu tava... Minha mãe faleceu. Já tava num lugar, né? Já tava... Quanto tempo ela ficou doente? Como é que foi esse processo? A gente vai defiando junto, né? Vai. Foi uns três anos. Foi um processo bem longo. Mas três anos? Mas ela... Do diagnóstico do Alzheimer era até... Três anos ela foi defiando, 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 defiando. Nos últimos seis meses foi bem forte. A gente tentou o Cannabidiol com ela. Eu tomo o Cannabidiol. À noite, pra dormir. As gotinhas... Tomo aí. E te dá soninho. Chaco. Amo o Cannabidiol. Pra quem... Pra um ansiosinho, tá ótimo, né? Ótimo. Nossa. Liberem a maconha, pelo amor de Deus. Pra um baseado pro São Paulo. Não sou eu, tá, gente? Eu sou eu. Mas o que acontece? Isso... O Cannabidiol é medicinal, né? Pessoas tomam o Cannabidiol lá fora e... E aqui no Brasil mesmo, ele é... Ele tá... Ele tá liberado pra... Pra uso medicinal. Sim. Então, foi um processo, né? Então, quando minha mãe faleceu, eu tava indo pro trabalho gravar um programa no Multishow de humor. E aí, cara, minha mãe morreu. Aí eu falei, voltei. Tem que suar, esse que você tava gravando? É, eu tenho que suar. Aí eu vou morrer. Que era um programa que nunca... Pra mim, o programa é difícil que eu já vi na minha vida, tá? Porque é uma coisa insana. Sim. Não, de você ensaiar uma... Tipo um vai-que-cola, né? Você ensaia de manhã, grava à tarde com câmera. Aí, beleza. Aí, no dia seguinte, você recebe um texto de teatro, praticamente. E aí, você decora. E você tem que, no dia seguinte, gravar de novo, ensaiar. Então, é uma coisa insana. Nossa. Durante um mês, você sai... O Evandro Mechito fazia meu pai. Um dia, ele falou, cara, isso aqui é uma coisa... Então, aquilo é admirável, viu? Tem uma segunda temporada, eu... Eu falei, calma, me escrevam menos pra mim. Entendi. Menosiana. Porque é desumano, nesse sentido. É muita tensão. Aquela plateia. E aí, você não pode errar. Erra, tudo bem. A gente erra muito, mas... O outro ator sabe o texto, né? Muita gente ensina, então... E você passando por esse processo com a sua família, ao mesmo tempo. Foi uma loucura. Então, aquela coisa da minha mãe falecer no meio desse processo, foi eu fazer um programa de comédia, me ajudou. Mas teve um dia que eu fui pro camarim assim, eu dei uma chorada, né? Eu dei uma... Aí eu fui, eu falei, rindo. E eu me lembro que a Julia Lemitz foi fazer uma peça um dia no Shopping na Gávea, porque a mãe dela tinha falecido no dia, e ela foi pro teatro. Então, é isso. Deixou o Manscauana. Então, essa coisa... Eu fui ver o filme da Bialessa, ontem ontem aqui na Mostra, e o Caio me chamou, em cima da peça, né? Do Guimarães, lá, o Grande Sertão Beredos. O filme fala muito dessa coisa da finitude, né? O Guimarães tem essa coisa muito, né? E o que é que o sertão? O sertão tá dentro da gente, a gente voltar pra gente. Então, são... São lugares que a gente volta a refletir. Eu vou fazer um filme sobre o autista, né, com a Druxa, ano que vem. E quero fazer uma peça ligada a essa história do meu irmão, um pouco. Chamei a minha prima, né, Beatriz Nogueira, que é sua amiga, pra fazer comigo. Ai, musa, 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 né, Beatriz, que vai vir aqui. Vai vir aqui. É. Fez aniversário esses dias. Deixa eu fazer o figurino dessa peça aí, boa. Ah, por favor, né? Então, fechado. Ó, tá aqui. Você é caríssimo, já soube. Já soube, já tô com essa fama, gente, não é bem assim? A gente negocia, a gente negocia. Então, são assuntos que eu quero voltar. Então, assim, essa vida múltipla me ajuda também. Mas se você pensar assim, o Kenny Reeves tem uma banda que ele toca, o aquele maravilhoso que eu tô, o Jerry Leto, também tem uma banda que toca. Então, assim, e a música, ela me ajuda nisso tudo. Eu me tornei um artista melhor com a música, o piano, eu descobri o grave e o agudo, as dissonâncias, as partituras. E eu falo, quando eu falo de uma palestra, eu dou uma palestra sobre um, perguntam se a coisa de atuação e tudo, eu falei, sejam músicos, aprendam um instrumento. Porque o ator é isso, é um instrumento musical. Então, assim, você lê, você fala de uma maneira. Por isso que o Alexandre Neto é bom ator. Ele é músico. O Russell Crowe é bom ator, é músico. Charles Chaplin, músico. Eu vou te falar um inúmero. Marcelo Cerrado, músico. Eu sou DJ, gente, sou DJ, trabalho com música, então. Claude Abreu, baterista, tocava bateria. Então, assim, tem uma galera que foi pra música e que viu que a música tinha um lugar. Talvez, às vezes, nem é pensado isso que eu tô falando, tá? No meu caso, foi pensado. Eu não entendi ali. Mas, talvez, isso seja meio que... Ah, você é um cara que é DJ. Você fala, você tem uma energia falando, você... Eu já fiz cena com você. Você tinha um baurogó de eu ali, que tinha algo ali. Entendeu? Eu falo isso pra você. Sim. Falei, tem alguma coisa no Teodoro ali que é muito interessante? Que é algo sublime, que é seu. Você tá entendendo? É seu, é único. Se não, esse programa não estaria, ó, teorapeira, não estaria fazendo sucesso. Eu não estaria vindo aqui, tipo, não sei porque eu sou teu amigo. Ah, Adel, não, é sim, é meu amigo, sim, senhora. É a diversa que não é que é sucesso. Traga, traga, traga. Sucesso. E, assim, eu tô conversando com a Giovana Antonelli, tô muito amigo dela. E Giovana fala isso, do sucesso. Dessa coisa da... Vamos reverberar a energia boa. Giovana tem isso. Na quadra de manhã, ela acorda sorrindo. Você tá na tragédia? Sorri. Eu adoro isso. Sorri, tá triste? Sorri. Sorri pra vida. Né? Compra um vinho lá, vai, vem... Eu falo, não, eu sou um cara que sou comedido, né? Tenho a fama de ser... Seguro, todo mundo. Como é que você falou de vinho agora? Como é que você falou de canabidiol? Sua relação com droga? Você já teve alguma coisa de droga? Bebe? Ah, já usei droga lá no passado, mas sou um cara... Anos 80, 90. É, todo mundo usou, né? Mas sou um cara limpo, limpíssimo, assim, não sei... Hoje em dia você é mais... Eu tomo um suquinho, não tomo cerveja, não tomo nada, cara. Eu tomo cerveja, cerveja não, um uísquezinho. Mas assim, quando tem uma ocasião, entendeu? Qual que é? Você tem alguma... O que você considera hoje como a sua droga? A minha droga... Eu acho que é um uísque mesmo, acho que é um uísque. Uísquezinho. Te deixa num... Te deixa num lugar, hein? Fico ok. Opa. Eu não posso, gente. Eu tenho um blackout. É, tem blackout. Vai. Eu parei, não parei faz dois anos. Eu, cara, eu tenho medo, assim, de tomar, tipo, essas coisas... Pessoas tomam, comer, aquela... Bala, MD... Deu uma pirada. Eu fui tentar uma vez ir pra Uássica, também deu medo. Tem um morro de medo. Deu de medo de ir não voltar, entendeu? Então, assim... É... Se eu... Eu tenho certo medo, assim, de... De a minha cabeça me... Eu tenho um zumbido no ouvido permanente. Tô começando com os ativos. Tem um aparelhinho aqui, ó. Tá vendo? Olha, mas é de surdez, é isso? Não. Não, é um... Ele reverbera uma onda que regula... Eu tive um zumbido por causa da Covid, né? Eu tive Covid e estive acendo no pânico. Com o Covid acendo no pânico, pá, instalou... Eu gosto todo dia um... Mas é insuportável? É uma coisa que nos dá uma calmaria? É insuportável, mas eu fui trabalhar isso na minha... Trabalhei isso com o otorrino, né? Fiquei no otorrino em São Paulo. Fiquei em tudo com o seu pânico lá. 212 otorrinos. Tenho 212 que são otorrinos hoje em dia. E... Médico, eu tenho 6 médicos. Você é hipocondria com isso? Eu moro do lado da farmácia. Adoro a 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 farmácia. Me dá umas coisas aqui. Toma os remédinhos de manhã. Toma os remédios de... A creatina. Não, mas assim, eu tomo cúrcuma. Eu tomo creatina também e cúrcuma também. Cúrcuma. Tomo outro que é legal, que é os cogumelos lá. Os cogumelos mágicos? Reis. E o reis, cogumelo reis. E o outro... E o cogumelos mágicos. É, de manhã e o da tarde. Tem o de manhã e o da tarde. Ah, mas não é o sinógeno. Não, ele é... Ele é bom. É bom para o corpo. Gente, eu tô... Aqui, não... Pra quê, né? Pra quê? Porque com o Marcelo a gente fica falando. Vai do jeito... Vai no timing dele, mas é isso. Você tava falando aqui dos remédios, tudo. E... Como é que você tá envelhecendo em público? Como é que tá batendo isso em você? Aí já... É... Às vezes eu pinto o cabelo, né? Ah, eu já pinto o meu? É, eu pinto o cabelo. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Não, vou botar a caju, né, amigo? Porque não dá, né? O meu tá meio a caju, né, gente? Mas aqui eu faço um descolorido... Não, você não dá a caju. Ele tá moderno. É isso, é isso. Aquele é a caju, a caju não dá. E... Mas pinto, eu tenho que fazer personagens um pouco mais jovens, de 40, 40 e poucos anos. E pinto, normal. Mas, assim, cuido da minha pele. Eu sou um cara que cuido. Passa um cremezinho. Antes de dormir, eu faço assim na olheira. Eu passo um negócio assim na olheira. Eu fico assim, às vezes. Ai... Tipo, eu tenho uma música que eu fico assim. O que é isso? É o dedo que você põe ou você tem alguma coisa? Não, aquele negócio que tem... Com gelinho, que tem... Ah, aquela máscara, não? Aquela mascarazinha. Não, eu ponho aqui. Só aqui. Aquela gelada. Geladinha. Você não tem sinusite, né? Porque pra sinusite é uma tragédia. Não, eu jogo isso perto e jogo fora. Ah, mas e na tua cabeça? Tá, estamos falando aqui o bonitinho. Quero saber... É ali, ó. A finitude. A gente tá numa contagem regressiva. Tô numa contagem regressiva. E assim, eu não tenho o que fazer. Tô vivo, que bom. Tem o pai com 91. Sua mãe morrendo essa semana. Ótimo, esse ano. Meu pai morreu faz dois anos. Por isso que eu falo... Eu sou escorpeano. Minha mãe morreu com 91. Perdão se eu falo de um jeito grosseiro. Assim, não é grosseiro. É que é tipo uma... Eu tô há dois anos no processo de luto com meu pai. E família envelhecendo, não sei o quê. Mas assim, a gente tá aqui, né? A gente tá aqui. Não tem que fazer. Eu fico... Eu falo, milhões de projetos. Você que amanhã pode acontecer. Eu falo, assim, eu tô vivendo. Vendo hoje. Se eu quiser acordar amanhã. Mas assim, eu tô aí. Eu tô vivendo. E a gente não pode parar. Pode parar. O Arifontura foi um exemplo muito grande pra mim, assim, quando eu vi ele virar o ar. Ele fez assim, né? Com a vida dele. E virou creator. Creator. Creator da internet. Exatamente. O velhinho da internet, todo mundo ama. Então, assim, tudo é possível, né? Tudo possível. Não deixe de fazer nada que você acha que ele... Agora... Agora... Como é que é? Autoajuda, né? Sim. Não deixe de fazer nada que você sonha. TED Talk. TED Talk. Já. Ó, a gente já tá... Já estamos chegando aqui, né? Temos tempo ainda. Tem tempo ainda? Tem tempo. Tem tempo. Então, ó. A gente vai conseguir tirar foto. Vai conseguir. Pra você tem sempre tempo. Ah, gente. Aí eu já fico mais contente. Então, ó. Vamos lá. Você falou a frase que é... A gente é o que a gente pensa. Em algum momento, nessas suas últimas entrevistas, você falou isso. O que que você pensa neste momento? Eu penso... Cara, eu tento pensar num... Em estar bem, né? Pra poder ter uma vida cada vez mais tranquila na minha mente, também no meu físico. Mas eu penso... Eu penso mais no coletivo hoje em dia. No sentido... Que... Que... Eu vi o filme da Bialessa lá e ela falou uma coisa no... Dessa tragédia que é a humanidade. Aquele lugar trágico que a gente tá vivendo. O mundo derretendo, se aquecendo, as pessoas se matando. Não que não houvesse isso no passado, né? Mas tem uma coisa aí que a existência... O Roger Waters falou uma coisa outro dia, o cantor do Pink Floyd. Eu vou até no show dele. Sou fã do Pink Floyd. E ele falou... Cara, para com isso. Nós somos um só. A alma humana é uma só. Então a gente quer ter um carro. A gente quer ter não sei o quê. Eu não quero ter um carro novo. Meu carro tá bom. Eu não sou aquela coisa que... Quero ter uma casa. Não quero. Eu já que eu tenho, já tá bom. Então assim, o coletivo hoje... E aí você fala, mas o coletivo... Mas eu saio daqui, eu sou assaltado, pego meu celular, pode me dar um tiro. Esse é o mundo que a gente vive hoje em dia. E você fala... E aí, o que você faz com isso? Não tem o que fazer. A gente tem que sobreviver. Porém, o nosso coletivo tá doente, né? Você brigar com outro por causa de política, odiar o outro por causa de futebol. Porque um é Flamengo, outro é Corinthians, outro é Fluminense. E você adora futebol, né? Não gosto, mas também não sou mais aquele cara que era fissionado. Fervoroso. Não sou mais. Ganho milhões e não tem mais essa coisa que eu vou ao Maracanã, mas não vou como eu ia. Não tem essa coisa. Não tem mais o que fazer. Isso vem muito com a maturidade, né? É, tem mais o que fazer. Essa animosidade que a gente tem na juventude. E essa coisa é que as pessoas brigarem por várias coisas. E aí, se você fala, pô, Gaza e o Israel, já é uma briga de... você tem que estudar para falar sobre isso, né? Exatamente. É uma coisa secular, né? Então, assim... Mas a gente tem as nossas brigas internas aqui no Brasil, a fome, a tragédia, a desigualdade social, a Amazônia, os rios. Então, assim, são coisas que me preocupam. Isso é uma coisa que me tira do sério. E aí você fala, e você consegue fazer arte nisso? Eu falo, arte é sobrevivência, né? Quando você vê um espetáculo, uma peça como a da Bialesa, você deve ter visto paraíso são na Norte. Claro. Espetáculos que ficaram na nossa memória, que estão lá. Aquilo era um sopro de existência. São artistas que viveram no mundo e artistas como Antunes, como Chaplin, como Gris Regina, são artistas que têm uma ligação com o cosmos muito grande, que eles ficam eternos, né? Ficam eternos. Ficam eternos. É uma coisa da eternidade. Você tem uma relação com o divino, assim? Você tem alguma fé? Eu tenho um guia, uma guia, né? Por acaso não está aqui, está na minha coisa, mas eu coloco. Não sei por que que eu tirei. Eu tenho uma... Passo para a igreja. Tem um secretismo aí, Baiano. Entendi. Forte em mim. Eu sou meio que... Acredito em tudo. Acredito em uma coisa... Vi uns documentários do Chico Xavier, que foi uma coisa que me impressionou profundamente. Aquele cara da direita ali, botou a carta, mãe, botou a carta... Aquilo é uma coisa que... Oi, né? Como assim? Como assim, né? É uma coisa... Mas eu fui no João de Deus, por exemplo, cinco, seis vezes. E aí, como é que você vê isso hoje em dia? É uma coisa que me... Assim... Me entristece aquilo, né? Porque eu vi coisas realmente... Ele tinha um poder ali, só cruzou o poder para um outro lado. Não sabia que ele era assim. Mas eu vi coisas ali muito fortes, né? Vi coisas muito fortes. Ao mesmo tempo, a gente quer ver coisas muito fortes. Se você pensar, Theodoro, se botar aqui, nesse andar, mil pessoas de branco rezando, numa mesma energia, vai ter uma energia ali. Então, você está querendo que algo aconteça. Essa energia é muito forte. Você tem uma pergunta que eu adoro fazer. Qual que é o seu sentido mais apurado dos cinco sentidos? Acho que diz muito da pessoa. E é tão... Uma pergunta tão... No sentido? É. Eu acho que... Não era... Olha que engraçado. Acho que era o... Visão. A visão. Mas hoje em dia eu acho que o ouvido... Acho que até esse problema no ouvido que eu tive foi como uma coisa... Escuta mais. Presta atenção. Presta atenção. No que as pessoas estão dizendo. É um sinal que você está recebendo, literalmente. Eu sou um cara que fala. Eu gosto de falar. Eu gosto de... Ah, eu tenho opinião. Também sou um cara que muda de opinião. Sou capaz de mudar de opinião. Você já brigou muito na internet por causa de opinião e de opinião dos outros. Em que lugar você está hoje com relação a hate e discussões? Eu acho que a internet é um lugar nocivo nesse sentido. Tanto que você vê no... Hoje em dia a internet é quase um paraíso. É quase um lar das amas das camélias. E eu descobri uma coisa interessante na internet e ao mesmo tempo viu. Que é... Você... O cara vai e fala. Marcelo Cerrado. É isso. Não sei o que. Aí você responde. Ele me respondeu. Sim. Ele quer que você responda. Se você não responde, ele não tem a tréplica. É um grito por atenção. Não, o grito por atenção acabou. Aquilo se dilui. Aquilo se dilui. E a internet, o Steve Jobs criou coisas geniais, né? Para a gente. Mas também criou coisas... Crianças, adolescentes que são atávicos na internet. Que ficam aqui. Eu conheço um cara. Hoje é o nome dele. Que eu... Ele perdeu o filho dele para a internet. O filho tem 15 anos. Ele trabalha o dia inteiro de motoboy. E o filho dele fica o dia inteiro. O dia inteiro na internet. Come. Dorme. Jogando. Não consegue sair do quarto. Você controla dos seus filhos? Sim, super. Tem horário super. Mas foi difícil também. Tive que batalhar, tá? Mas eu consegui controlar. Mas tem gente que não consegue. Então assim, é um problema. E aí voltando aos haters, eles querem isso. Coisa nociva, né? Então você usa a internet hoje em dia para falar do meu trabalho. Para os meus posts de trabalho, né? Eu tenho muito apoio. E para divulgar o meu trabalho. É isso. Mas tem uma questão de público e privado, né? Que já mudou do que era para hoje em dia, né? Eu tenho o meu público que me segue. Tem aqueles 2 milhões de 200 pessoas lá, que estão lá. Mas são pessoas que não estão... Que estão lá. Que estão lá sempre. Que nunca saem. E que não querem saber o que você comeu no café da manhã, necessariamente. São meus fãs, entendeu? Então são pessoas que eu alimento. Eu tenho uma pessoa que cuida das minhas redes. Eu não tenho tempo para cuidar das redes. Entendi. Mas eu peço o que eu falo. Não, eu quero que poste isso. Quero que coloque aquilo. Entendi. Por exemplo, já os stories eu faço sempre. Então eu faço stories. Eu sou um cara... Mas assim, eu tenho uma pessoa... Eu e todo mundo, né? Pessoas... Hoje em dia tem uma profissão de pessoas que cuidam das suas redes sociais. Então até porque eu tenho para não ficar o dia inteiro nessa coisa de postando... Você não tem essa de ficar olhando... Não tem esse vício. Não pegou. Você está velho nesse sentido. Pegou. Mas despeguei quando eu vi que aquilo era nocivo. Equilibrado. É, mas eu tive downs, né? Então essa coisa nociva da agressão... Innecessária. Você está preparado para fazer bate-bola, jogo rápido dos infernos, afinal, né? Eu que posso, tá? Não venha ser a galera que está querendo fazer agora. Quem tem direito sou eu e meu irmão. Só a gente. Vamos lá. Manda. Sou compulsivo quando... Quando eu estou ansioso. Nossa. Chocolatinho. É. É docinho a sua compulsão? Sim, mas eu trabalho para não ter, mas... Quando dá... Mas eu fome e acalmo. Aí, paro. É? Consigo. Chorei pela última vez por... Ah, um... Na rede social com... É... Marcelo Menininho. É o Marcelinho. Esse aqui. Que é um menino que é... Tem down. E a mãe... Ela... A mãe... Mostrando que down não é uma... Não é uma doença. E esse garoto é uma... É incrível. Ele é... É o Marcelo. Sigam ele. Marcelo... Raquel e Marcelo. Marcelo Menininho. Menininho. Esse menino aqui, ó. Esse menino... Não tá muito bem aqui. Mas enfim. É esse Instagram aqui. Aham. Que é um menino de 5 anos que fala do down. Aquilo me tocou também. Talvez uma coisa... Me remeteu meu irmão, né? Eu choro quando eu vejo esse vídeo. Choro. 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 A irmã tá bem? Minha irmã tá bem. É? Ótimo. Que bom. Tá com seu pai? Tá com meu pai. A minha pior bipolaridade... Puta, minha pior bipolaridade. Caceta. São tantas, amigo. É? Aquela sua idiosincrasia e aquela coisa antagônica que você tem. Ah, é. Dizer uma coisa e ao mesmo tempo dizer... Não, não. Peraí, peraí. Mandei de opinião aqui. E aí... Não, peraí, peraí. Serra, você falou isso. Eu falei isso? Tá louco. Não, não falei isso não. Então, você falou isso. Não, eu não falei, não. Você falou. Eu sou a pessoa melhor que você contar uma fofoca, que eu não vou lembrar. Você não lembra? Não lembro. Então, pode me contar um babado. Eu não lembro. Ou você faz a fofoca e nem lembra que fez a fofoca. É, talvez sim. Ah, pois é. Cuidado, gente. Tem o pânico de... Ó, essa aqui. Bateu fundo, hein? Tem o pânico... Tem o pânico... Tem o pânico de uma nova pandemia, assim. Do mundo viral que virou. Aquilo foi uma coisa que me... Me trouxe um lugar muito perigoso da existência, assim. No humano. Não só a minha, mas de todo mundo. Aquilo me deixou em pânico. Um defeito do outro que me encanta. Um defeito do outro que me encanta. Quando me chamam muita atenção, que eu acho uma coisa meio chata, às vezes. Mas eu adoro quando me chamam a atenção e me mostram que eu tô errado, entendeu? Meu mulher fazia muito isso comigo, Roberto. Às vezes, olha... Aí eu fico, ai, puto... Mas às vezes... Tá caguejando, é isso? Tá caguejando, é. Eu gosto disso. Eu gosto. Você já se puniu fisicamente, de alguma forma? Já, né? Quando fiquei gordinho, assim, me punia. Tava desleixado, meio deprê. Eu deixei o meu corpo ir um pouco na minha mente, entendeu? Espero ansiosamente... Espero ansiosamente... Ansiosamente? Por um... Para aquela nova grande cena, que eu não sei qual vai ser. Sempre. Sempre uma nova grande cena. Sempre um abismo onde eu tô. E eu falo sem nenhum problema de água. Sempre um novo abismo, assim. Eu penso muito nessa coisa do trabalho, né? Por exemplo, deixei de fazer um trabalho agora, outro ator foi fazer. Aí um ator deixou de fazer um trabalho e eu fui fazer. Você tá sempre abrindo portas pra alguém. E alguém tá abrindo portas pra você. Isso é muito incrível na vida. Então, isso é uma coisa que eu acho que é bom dessa nossa gira, entendeu? Positiva. Não da inveja, mas de uma coisa positiva. Entendi. Um defeito meu que só eu vejo. Ah, sim. Eu tenho um defeito grave de... Eu preciso dormir com uma luzinha acesa no quarto. Nem que seja uma luzinha ali no cantinho. Pra não ficar tudo escuro. Entendeu? Eu entro num... Sempre num hotel, num quarto. Vejo se tem alguma coisa atrás da porta. Então, é um defeito meu que eu tenho, assim, que... Ah, é um defeito tranquilo. É um defeitinho susto. Não, mas eu tenho milhões de defeitos, né? Tenho milhões, mas... Talvez outras pessoas consigam dizer mais que eu. Não, mas é um que só você vê. Esse é o que você só vê. É o que só você... Ah, pois é. É dos infernos o bate-bola-jogo rápido. Esse aí é o que a tua mulher deve ver, que você precisa de uma luzinha. Porra, é um defeito que só você vê. É, revelações. Revelações. É... Não sei, talvez... De... De... Talvez um defeito que eu veja de... Ah, tá. Tem um defeito que talvez eu veja... Chego no restaurante... É... Não, não tá bom essa mesa aqui. Vamos pra outra mesa. Aí a pessoa senta na mesa comigo. Então, não, não, não. Tá legal. Tá muito perto daquelas pessoas. Vou sentar mais perto da janela. Chego na janela... Não, tem muito vento aqui. Muito vento. Vamos sentar lá no outro. É terrível. Entendi. Você jantar, almoçar comigo. Você tem uma coisinha, meio um transtorno meio obsessivo compulsivo aí, né? Tem, tem. Vamos sentar ali naquele outro lugar. Aí mudo de lugar três vezes. Entendi. Que vergonha. É vergonha pra ela. Que vergonha. Qual que é o seu melhor distúrbio? O meu melhor distúrbio, cara... Tipo o quê, assim? O melhor distúrbio, por exemplo... O meu distúrbio, que eu costumo dizer, é que eu esqueço muito rápido os meus momentos de estresse. Ah, acho que o meu melhor distúrbio é esse. Esquecer uma coisa que você vai me contar agora. Isso é maravilhoso. Não é? Porque aí você não sofre. Você contou... E como é que foi a entrevista que eu adoro? Eu vou lembrar de três frases. Eu vou lembrar. Palhaçada! Não, mas é que se marca antes, Marcelo. Deixa eu te contar um negócio. Eu estava uma vez no Faustão, anos atrás, ao vivo. Faustão foi... Sabe como era o Faustão? Ele entrevistava um... Terceiro, quarto, quinto, seis, sete. Anos atrás. No décimo, ele era eu. Fui entrevistar ao vivo. Estava pensando já na conta que eu tinha que pagar no mercado. Ele falou... E aí, Marcelo, Senado, ô louco meu, e aí? Falei, então, Gugu. Deixa eu te falar um negócio. Nossa. Chamei o Faustão de Gugu ao vivo. Ô, louco meu, ô, transmissora. É desatento isso. Deixa eu te falar um desatento. É o ansiosinho que eu já estava pensando. É, o louco meu. Mas ele tirou de letra. Ele tirou de letra. E qual que é o seu sonho recorrente e delirante? Eu quero muito contar essa história que eu vivi com o meu irmão, assim. Não essa história, mas... Eu quero mostrar o Remian que eu fiz, mas... Eu quero... Isso vai para o cinema. Eu quero... Eu transformei isso num filme, né? Isso... Eu quero alcançar... Poder ajudar famílias também que vivem com isso e poder... De uma certa maneira que isso alcance mais pessoas com esse trabalho. E, finalmente, o que é terapia para você? Pô, é tudo. Eu sou um sobrevivente, assim, da terapia. De ter... De ter passado por esses vários marcelos, assim, na minha vida. Por ter chegado onde eu cheguei. De ter aquele cara que era gago, que era tímido, que virou... E, de repente, virou um ator pragmático, que virou o ator que ele virou hoje. E que, ao mesmo tempo, erro toda hora. Eu não sou um ator maravilhoso, eu sou perfeito. Mas eu sei que... Que eu tenho essa coisa do erro, do... Eu não quero acertar. Eu quero errar cada vez mais. Isso é uma coisa que me... Essa paixão que eu tenho. Eu acho que a terapia também me faz ter essa medida do que que... Vamos lá, Marcelo. Vamos descobrir que o Marcelo é esse. Vamos tratar as pessoas melhor, vamos cuidar das pessoas, vamos não olhar só para o seu umbigo, olhar para os outros. Vamos ter a capacidade de mudar de opinião, vamos olhar para o próximo de uma maneira mais generosa. E vamos aceitar os seus defeitos também, que ninguém é perfeito, caceta. Que porra essa da perfeição, caralho. Tem que ser perfeito. A sociedade coloca num lugar também que você tem que ser... Não, você pode ser tudo, cara. Então, não enche meu saco. Isso aí. Você está fazendo terapia? Estou fazendo. Obrigado, minha terapeuta, Rosana. Ah, e ó, doutora Yara, doutor Pellick, é isso aí. Rosana, obrigado. Eu chamei de Rosana. O nome dela é... Eu chamei ela de... Rosana. Rosana, vamos... Rosana! Vamos trabalhar, Rosana. Bom... Não, é Rosana. É Rosana. Rosana? Rosana. 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 É isso aí. É isso aí. Vocês entenderam. Eu esquece. Rosana, é Rosana. Estou brincando. Bom, atormentado do meu coração. Oh, my goodness. Oh, my fucking goodness. Oh, my fucking goodness. It's so lovely. Was it lovely? It's quite a lot. You know that? It's quite a lot. I like that because you don't have translation for this one. You know? Quite a lot? It's quite a lot. It's quite a lot. It's quite a lot. It's quite a lot. It was marvelous. It was marvelous. It was amazing to be here, my friend. Thank you very much, gente. Thank you fucking much. Thank you. Thank you so much. All our viewers all around the world. We are the champions, my friend. Oh, yeah. Gente, se você gostou, e você gostou, deste encontro, desta entrevista, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar nosso conteúdo, comentar, dar seu like, não se esqueça de se inscrever nas nossas mídias sociais e também compartilhar, também dar seu like, também curtir, fala. E não esqueçam que dia 4 de dezembro estreia na Rede Globo, na Globoplay, no Multishow, o meu programa novo Te Vejo no After. E em janeiro estou em São Paulo com o jovem Frank Stein. Te Vejo no After é um programa de música. E o Teodoro estará na próxima temporada comigo. Ó, tá aqui também a prova, tá, gente? Mas eu vou fazer ele fazer coisas que ele nunca fez na minha vida. É isso, também quero ver. E vocês podem ver ele também que está fazendo turnê, fazendo monólogo sobre ser pai. Não, o monólogo eu parei agora. Parou? Eu parei tudo. E parou? Parei tudo, ó. Mas vai estar fazendo algum monólogo? Não estava fazendo mais show? Fez show no Blue Note? Não, o show eu faço sempre. É uma coisa que eu fiz uma... Samba de vinil, né? Não, o show é o meu... É o show do Sinatra. O show eu fiz uma homenagem... Sinatra e o Bando. O show eu fiz uma homenagem ao meu pai e minha mãe, que abaixaram um apaixonado por Sinatra. Fiz o show na época da pandemia em homenagem a eles. Só que eu fiz lá, Manus, que é um lugar de 100 lugares. Só que deu certo. Então só vai... Meu público é assim, 90, 80, 85, 72. Ah, maravilhoso. A galera... Só que eu fiz em São Paulo duas noites e foi uma loucura. Lotado. E eu canto essas coisas, só que eu faço um show meio que cantando e também contando histórias, meio que... Claro. Descaríssima toda. Que o Sinatra é como se fosse um tio meio antigo, entendeu? Faço, por exemplo, The Girl from Ipanema fazendo Tom Jobim e o Sinatra na mesma canção. Maravilhoso. Então tem um boragodô ali que eu acho que é interessante que... Sim, já que acabou o tempo, estourou. Pô, é muita coisa aqui. A gente não, daqui a pouco ele vai sair aqui. Tem que fazer foto. Thank you so much. A gente se vê na próxima semana, gente. Beijo. Beijo. Esse foi o Teorapia Podcast, diretamente do Iguatemi Taylor.